Câmara Municipal de Tarrafal Santiago promove formação teórica ou prática sobre encertia em árvores fruteiras. A intenção é desenvolver esta prática de produção de plantas fruteiras adotada há dois anos para a idilidade e multiplicá-la em todos os perímetros agrícolas do Conselho. Os agricultores mostraram-se receptivos à ideia, não obstante o problema da falta de água. Há dois anos que a Câmara Municipal de Tarrafal Santiago vai promovendo formação no domínio de práticas de encerto de plantas fruteiras, um investimento que é rentável, mas o problema de água tem sido um desafio. Desabafam algumas das chefas de famílias que lidam com a agricultura. É importante sim para a gente aprender, não aprender para a nossa parcela lá no mangue, para o café, está só o principal, para buscar mangue, para não pagar alimê. Também não me chamam a dar alguma ajuda, porque o lago ali, mas está bom para morrer. A água está salvo, não há nada, não há nada. O goiaba está salvo, mas o bacate e o porro é a pira. Como água? Sim, pode dar água. Ana Reita, ministra da Formação, impede mobilização de água para o desenvolvimento das produções. O problema é que se não é água, ainda espera que em breve resolve. E planta lina tarrafal na qualquer lugar, desde que tenha água, e produz. O vereador da economia local sublinha a importância desta formação. A ideia é dota nos agricultores de uma técnica de enxertia, que é uma técnica eficiente, que garante produtividade, ou seja, acelera a produtividade nas frutícolas. E não só a formação aqui no Tadeu, também a Câmara Municipal está distribuindo. Está distribuindo plantas frutícolas para agricultores e também para famílias ali no município. Quanto ao problema de água, o vereador Oswaldo Xantre assegura. A questão de se alobrar é que não se acredita se é relacionado com a exploração de água. E se não repara, nós não temos um furo que produz água, e tem-se cota de água que produz, e não nunca deve explorar mais aquilo que deve ser diário. Não deve adotar agricultores com conhecimento de melhor exploração de água. E para a maioria está comprimido o futuro mesmo, e comprimido a nossa produção, que não se explora mais do que aquilo que não tem disponível. A Câmara Municipal do Tarrafalde Santiago leva a cabo metros de enxerto de plantas fruteiras, uma iniciativa que tem parceria da Câmara Municipal de São Lourenço dos Alunos. A Câmara Municipal de São Lourenço dos Alunos.